Vou sentar. Obrigado. Quero nesse momento agradecer ao Senhor Deus, o nosso dono, por conceder a oportunidade, uma rica oportunidade, de retornar à nossa cidade. Eu penso que poucos aqui são mais florestenses do que eu. Cheguei aqui em 79, junho de 79, congreguei na igreja da Rua B, do A.F. Os mais experientes aqui, os anciãos, conhecem bem a história, inclusive Zezinho. Quero agradecer, Pastor Valdenor, pela forma carinhosa de nos receber e não é a primeira vez que o faz assim. Muito obrigado. Estive aqui um tempo desse na época que a minha sogra estava internada. O Pastor Edir morava ali na Casa Pastoral, na Sete. E eu pedi para ele, me dê um lugarzinho aqui para eu dormir com a minha esposa. e ele arrumou. Quando o Pastor Valdenor soube, ele disse, não, ele vai dormir na minha casa. E eu disse, Pastor Valdenor, eu saio e chego, às vezes, em horas diferenciadas, porque estamos acompanhando a minha sogra. Então, para não tirar a sua privacidade, e eu também, no setor unido da minha, eu agradeço de coração. Mas, Pastor Valdenor, sempre atendeu a gente de forma muito carinhosa. Muito obrigado, viu, Pastor? Fui surpreendido ontem à tarde com uma ligação específica. Sempre me encararam, a gente sempre comunica por telefone. Mas, adiante, fui surpreendido. Eu não fui à convenção estadual, fiquei. E ontem à tardezinha, o Pastor João de França, o nosso Pastor Presidente, ali em Sorriso, ele me ligou e ele sempre pergunta, você tem compromisso amanhã? E eu sempre respondo para ele, olha, Pastor, a minha resposta é de sempre, meu compromisso, quem faz? O Senhor. E, às vezes, é tarefa pesada, às vezes, tem que pegar no duro, mas, às vezes, é coisas, são tarefas que nos trazem honras e privilégios, da qual, dentre elas, essa é uma. de vir aqui, em Alta Floresta, com a finalidade bem específica, vir para atender o convite do Pastor Sauro e a irmã Marina. Se for puxar o extrato, aí, né, Pastor Sauro, nós temos muitas histórias. Inclusive, desde a juventude, ele já se espontava um jovem pregador da Palavra de Deus, e a irmã Marina, desde criança, adolescente, eu já tinha uma praça ali no Irmão Roque, estou feliz, estou feliz, feliz, realmente, por poder vir desta feita aqui, feliz duas vezes, duplamente feliz, uma por estar aqui, e a outra, nessa data tão especial, e vim comissionado, eu vim especificamente, representando o Pastor João de França, do qual, para mim, é uma honra muito grande fazer, e trazer também, uma lembrança dele, a este casal, que estão de aniversário. Aproveito também, para cumprimentar, todos os amigos, que já vi por aqui, né, Osvaldo, Pastor Osvaldo, antigamente era barulho, não sei se é ainda, não está, prazer muito grande, rever os irmãos. Irmãos, eu não vou, estender não, mas eu quero, deixar, dois versículos da Bíblia, um, é um versículo, bem pessoal, está na Bíblia, para vocês dois, que está em Provérbios, capítulo 9, versículo 11, faço deste versículo, As Minhas Palavras, que diz assim, porque por mim, se multiplicam, os teus dias, e anos de vida, te acrescentarão, para vocês dois, amém? e, o outro versículo, agora, eu quero ler aqui, em nome, do pastor, que represento, pastor João de França, e é um versículo, que aponta, para a questão, para a questão, ministerial, e aí, considerarei, o versículo, para me concluir, minhas palavras, que estou falando, a partir de agora, em nome do pastor João de França, que muito, recomendou, que eu me expressasse, para vocês dois, está bom? Daniel, capítulo 12, versículo 3, que diz assim, Os sábios, pois, resplandecerão, como o resplendor, do firmamento, e os que há muito, ensinam a justiça, refugirão, como as estrelas, sempre, e eternamente, pastor João de França, ele, disse para mim, vá em alta floresta, porque, eu recebi o convite, de Saulo e de Marina, e ele diz assim, e eu preciso, que você vá lá, não posso deixar, de atendê-los, e ele me surpreendeu, irmãos, por quê? Porque, nem eu imaginava, o tamanho da consideração, que ele tem por vocês, uma consideração, muito grande, aí ele me disse, diga para Saulo, e para Marina, para eles, voltar ao pensamento, deles, lá no casamento, na cerimônia religiosa, e lembrar, como eu, encerrei, a cerimônia religiosa, deles, fiz muitas, cerimônias religiosas, mas, a deles, eu terminei, com a seguinte palavra, vão, fazer a obra, de Deus, glória a Deus, então, está transmitido, sem alteração, e, por meio, dessa expressão, a consideração, do pastor João de França, por, o ilustre casal, e ele mandou, também, um presente, que não cresce mais, ele, a irmã Eurisvana, sua esposa, enviar o presente, eu quero convidar, meu caçula, que me acompanha, ele é bem maior, que eu, viu irmão, não estranhe não, eu quero aqui, em nome do pastor João de França, da irmã Eurisvana, entregar, essa lembrança, para vocês, que é específica, do casal, pastor João de França, e a irmã Eurisvana, e sempre que vocês, fizerem uso, com certeza, estarão lembrando, do pastor, como ele diz, o velho amigo, que jamais esquece, de vocês dois, tem um apreço, e um carinho especial, muito bem, então, sendo assim, eu quero agradecer, o pastor Valdenor, pela rica oportunidade, e também, quero encerrar, as minhas palavras aqui, deixando meu abraço, a todos nossos irmãos, muito obrigado, por tudo.